Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio, você é diretamente aqui do Parque Itatiaz Estou com oportunidade incrível de moradia para você Uma casa de dois quartos e um suíte 98, quase 99 metros de área construída 190 metros de lote, isso mesmo, quase 99 metros de área construída A casa é de cair o queixo Na hora que você vê esse móvel, você fica comigo até o final do vídeo Você vai se surpreender no final e a surpresa que eu tenho para você Vamos conhecer esse móvel de primeira mão aqui para você, está vendo? Temos aí uma unidade apenas, não vou nem mostrar a amarelinha Porque a amarelinha já está vendida Temos essa daqui, casa fantástica Estrutura moderna, a fachada platibanda com o telhado aparente Que deu um charme no imóvel A frente do imóvel é toda gramada, os muros todos texturados Com certina e pingadeira Então você não vai ter problema de ter lodo no seu muro, no quintal A janela é grande, a garagem é larga Você pode entrar no seu carro com as compras, com os seus meninos Pode abrir as portas, senão vai ficar batendo a porta na parede Corredor de acesso ao quintal bem grande Portas de madeira, você tem um alçapão lá em cima Chegando aqui, nós temos Uma porta de madeira muito requintada no imóvel Parecendo casa de condomínio fechado, estilo jardins Temos a sala de um tamanho excelente Pé direito de 2,98, 2,99 As janelas grandes, os peitorios em granito A nossa esquerda, nós temos a suíte do casal Com excelente acabamento Temos um ponto lá em cima, que serve com um ponto de ar-condicionado A suíte ficou enorme, como você pode estar observando Olha o tamanho desse banheiro O banheiro ficou gigantesco Parece banheiro daqueles quartos chiques lá dos rios, lá nos Estados Unidos Chegando aqui, nós temos a sala ainda muito grande Você tem essa visão da sala, você pode colocar um sofá de 3,5 metros Um painelzão aqui de 2,5 metros Seguindo pelo corredor lateral da casa interna Nós temos aqui o segundo quarto Com excelente qualidade Imóvel muito bem feito Também com um ponto de ar-condicionado nesse quarto Mais aqui ao fundo nós temos O banheiro social, que serve como um lavabo Para o fundo do imóvel Temos ali o nicho, onde você vai colocar o shampoo, o sabonete E olha o tamanho dessa cozinha E olha o acabamento, vou começar por aqui Que é o acabamento fantástico desse imóvel Olha o tamanho dessa bancada A bancada dessa casa é fantástica Muito grande o tamanho dessa bancada Você tem esta visão aqui da cozinha nessa lateral Olha que cozinha fantástica E aqui no fundo Nós temos a área de serviço O quintal está livre Você tem esta visão aqui do quintal do imóvel Chegando aqui na pontinha do quintal Para a gente ver a dimensão Então são 190 metros de lote 99 metros de área construída A casa é fantástica Como você pode estar observando E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Então vamos lá Casa de dois quartos em um suíte 98,80 Quase 99 metros de área construída 190 metros de lote Por apenas 165 mil reais Estudamos Possui o parcelamento de entrada Pegamos o veículo Com parte de pagamento Então ficou interessado WhatsApp 993-574-477 Curta a nossa página no YouTube Não esqueça de inscrever nosso canal Clicando aqui embaixo Porque eu Quero ver você de casa nova Não esqueça de inscrever nosso canal Não esqueça de inscrever nosso canal